Estou tendo uma situação, mas, quando fizeres, poderes estar logo este ano sem mais de uma parte. Estas são sempre um bom projeto, muito sincero, e pode ter que a opções de um nível de chance a todos os dois anos. Challenge this something, eu acho que é escolhente o que foi sentado, por exemplo, que é soltivista, e a gente tem que ter que ser um cenário de cenário, o mercado já é subido, o mercado já é subido, o mercado já é subido, o mercado já é subido. Obrigado. Obrigado.